Pessoal, então como eu falei pra vocês, material bold é diferente do retificado. O material retificado ele vem retinho, certinho, bonitinho, é muito raro dar diferenças assim muito grandes de tamanho. Se você usar a junta certa no revestimento retificado, ele vai ficar top de linha. No revestimento bold já dá um pouco mais de diferença, mesmo você usando a junta correta, ainda vai dar diferença de tamanho. Então pra você poder fazer um serviço homogêneo, você precisa fazer o que? Disfarçar essas diferenças. É essa técnica de disfarçar essas diferenças de tamanho que eu vou te explicar agora. Muitas pessoas, pessoal, colocam a junta de dilatação da seguinte forma, colocam aqui no meio. Muitas pessoas colocam a junta aqui, certo? Não é uma técnica que nós usamos, tá? Por quê? Primeiro, na hora de arrancar isso aqui, você não consegue, olha a dificuldade que eu tô tendo pra arrancar. Segundo, se a peça vem com diferença de tamanho, se você colocar a junta no meio, essa diferença vai começar a roubar lá pras outras peças e você não vai conseguir ajustar. Então a equipe faz o seguinte, nós colocamos as cruzetas assim, em pé. Porque se você precisar fazer um ajuste, você tira ela, dá uma batidinha pro lado, pro outro. Aquela diferença a mais, você joga de um lado pro outro, vai ajustando, ajustando as peças de forma que ela fique alinhada, sem ficar os desencontros da junta. Você tem, pessoal, todo o revestimento, duas juntas. A junta vertical e a junta horizontal, certo? Você tem que saber disfarçar as duas juntas, tanto a horizontal como a vertical, você tem que saber disfarçar. Então a primeira coisa que eu vou explicar pra vocês, pessoal, é o seguinte. Todo fabricante de revestimento indica uma junta de assentamento na caixa. Muitas vezes, essa junta é maior do que você quer. Só que o fabricante do revestimento cerâmico já indica essa junta especificamente, de 3, 4, 5, porque ele sabe que aquele material fabricado daquela forma, sem retífica, você vai conseguir trabalhar ele, as diferenças de tamanho dele, com a junta X. Se você diminuir o tamanho da junta na hora do assentamento, você vai ter mais dor de cabeça na hora do assentamento. Você vai precisar disfarçar mais ainda do que você já disfarçaria normalmente. Quando você olha o revestimento, você tem essa linha de fora a fora. Quando você chega na frente dele, você tem essa linha de fora a fora visível. Então aqui, o que acontece? Você pode começar com essa junta lá embaixo. Se esses pisos forem maiores, o que acontece? Vai chegar uma hora em que essa junta ou ela vai ficar mais larga ou ela não vai caber. Então o que acontece? Se esse pisos é maior do que esse, o ideal não é jogar a junta toda para um lado só a diferença. O ideal é você igualar as diferenças dos dois lados. Então, por exemplo, se esse pisos está dando uma diferença de duas linhas, em vez de você jogar as duas linhas para um lado só, joga uma linha para cada lado. Então você vai igualando essa diferença, você vai levando isso, de forma que você sempre vai dividindo a diferença do revestimento em dois lados, não em um lado só. E é por isso que a gente nunca usa, pessoal, essa junta no meio do revestimento assim. Porque se você coloca ela aqui, você encosta essa peça e aí toda a diferença desse tamanho vai ficar no outro lado. Aí você não consegue controlar mais. É por isso que a gente sempre coloca, pessoal, as juntas em pé. Tanto na horizontal como na vertical, as juntas sempre são colocadas em pé, porque se você precisar tirar para jogar para lá ou para cá, para cima ou para baixo, você consegue. Então, essa técnica aqui é usada por brasileiros do Brasil inteiro para disfarçar as diferenças de tamanho de revestimentos bold, como esse aqui, esse não é retificado, é um bold. Essas diferenças de tamanho, você sempre vai jogando as diferenças esquerda, direita, no horizontal, tira a junta, joga um pouquinho para lá, para cá. Você vai mantendo isso aqui razoavelmente alinhado. Então, assim, entra na descrição aqui abaixo, faça a sua inscrição no nosso curso www.autaliza.net, aprenda todos os segredos meus e da minha equipe passados para você de uma forma muito simples, uma didática muito simples, um passo a passo feito em obra, gravado na obra, de uma forma que você possa fazer na sua casa do jeito que eu faço aqui em Rio Preto. Beleza, pessoal? Entra aí e se inscreve no nosso curso. E também compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, um novo comentário se for uma nova matéria. Pessoal, valeu, obrigado, abraço, fui!